Olá pessoal, hoje à tarde nós viemos conferir aqui nos municípios de Humaitá e Sede Nova como que foi o temporal que passou aqui na região. E é incrível de ver que a gente veio vindo de Boa Vista até em direção Humaitá, andando e a gente não viu nada. E aí de repente, subindo o muro, enchendo o muro, a gente começa a ver a destruição. Eu vou mostrar para vocês terem uma ideia. Olha só, aqui é a estrada que vem de Boa Vista do Buricá em direção ao Humaitá. Vocês podem ver que lá as árvores todas inteiras, o mato todo inteiro. E aí aqui assim começa. Aqui já se vê as árvores quebradas e aí lá o fundo tudo quebrado. Para cá, olha só, ali tem uma propriedade. O que mais se escuta aqui é barulho de Montserrat. Dá uma olhada naquele mato ali em cima, aquelas árvores, totalmente quebradas. E foi um rastro, ali em cima já não se vê tanta coisa. Foi um rastro, aqui por essa baixada, que foi em direção para lá. A gente vai ir até o Humaitá, nós vamos até Sede Nova para conferir. Olha ali em cima o mato de eucalipto. Olha lá as árvores, todas elas quebradas. Aqui nessa casa tem uma árvore gigante deitada no chão ali atrás. Ali tem uma deitada em cima da casa. E você vê que aqui para cima não mexeu no mato lá em cima. Começou aqui e foi embora. Nós vamos pegar essa estrada aqui. Vamos pegar essa estrada e vamos seguir ela. E vamos mostrar para vocês um pouco dos estragos desse temporal aqui na região. Pessoal, olha só a destruição aqui. É inacreditável. Olha só, tudo retorcido. Ali tem uma bazuca que chamam. Simplesmente o vento jogou no moro abaixo. Olha só a propriedade aqui. Aqui tinha um galpão com os maquinários debaixo. Totalmente arrasado. O incrível que parece que o vento daqui veio nessa direção. E lá atrás onde a gente estava o vento veio dessa direção. Olha só como é que ficou. O aluzinho. Olha isso. Realmente uma situação assim, né? Inacreditável. Essas aqui são placas solares, pessoal. Placas de energia solar. Vou mostrar aqui, ó. Olha aqui. Placa de energia solar. Olha aí o que virou. Tem mais uma. Que aqui o vento já veio de cima. Aqui ele veio nesse sentido. Lá ele veio naquele sentido. Pegou essa região aqui, ó. Olha aí o rastro de destruição. Uma lavoura de sorbo. Toda deitada. Olha as árvores lá em cima. Realmente uma situação muito triste. Olha aí as árvores quebradas. Olha só, pessoal, como é que ficou essa árvore aqui, ó. Toda destraçada. Uma olhada nos matos. Aqui, ó. Olha só. Essa casa, gente, é um placas solares que eu vejo aqui, ó. Muito adentro. A gente veio de passar a aldeia de longe, viajando para vir ajudar as pessoas. Bem complicado. Aqui dá para ter um pouco de noção, né? Da força do vento. Olha isso, gente. A casa ficou totalmente sem telhado. Um atrás, em outra, que eles estão botando telha novamente. Olha só o rastro da destruição. Lá no fundo, é um chiqueirão. Sobrou nada. Acho que essa aqui é uma das áreas mais atingidas aqui da região. Inclusive, aqui próximo, um cliente nosso. Olha aí. Olha só, pessoal, que tristeza, gente. Olha onde é que foi parar as telhas da casa do galpão. Olha isso. Colocando o telhado na casa de novo. Galpão. Ali atrás desse silo tinha um galpão enorme. Totalmente arrancado. Lá atrás o galpão deste telhado. Lá embaixo o galpão com feno. Olha só. Caído. Olha a situação lá atrás, aqueles chiqueirão. Quase caído. Realmente muito triste, gente. Muito, muito triste uma situação dessas. Muita gente andando por aqui. Muita gente ajudando. Solidariedade. Muito forte. E assim, pessoal, são inúmeras propriedades. Inúmeras famílias perderam tudo. Olha só essa propriedade aqui, ó. Sobrou só a casa de pé, gente. Só a casa. Olha só o chiqueirão lá em cima, ó. Chiqueirão enorme. Não sobrou nada. Nada, nada, nada. Provavelmente, isso aqui são produtores bastante vacas. Tem muito silo. E não sobrou nada de pé. Olha isso. Absolutamente nada. Lá em cima, ó, mais uma. Aqui pra baixo tem muita... Muitas pessoas estão por aqui, gente. Olha aquela lá, ó. Essa propriedade aqui também foi uma das mais atingidas. O vento literalmente deitou aqui dentro dessa região. Uma região mais baixa, ó. Deitou e levou tudo que tinha pela frente. Olha só isso, hein. Provavelmente um galpão cristal composto. Olha, dá pra ter uma dimensão um pouco melhor pra gente passar por aqui. Daqui, pessoal, dá pra ter uma outra dimensão, ó. Aqui tem uma casa que foi atingida. O pessoal tá trabalhando. Olha só lá do outro lado, ó. A casa arrancou totalmente o telhado. Galpão aqui na lateral também. Destruído. Olha só que cena triste. Essa propriedade ali, ó. Uma das mais atingidas também. O chiqueirão ficou em pé. Os demais galpões, todos eles quebrados. Olha lá em cima, onde é que tem, ó. Onde é que foi parar o telhado. Lá atrás, um outro, ó. Provavelmente era o confinamento de vacas. E aí, aqui nesse lado também. Muitas propriedades atingidas. Vamos dar um giro por aqui também. Olha só a imagem isoladora, gente. Galpão no chão. Essa propriedade aqui, sobrou só as casas. Galpão, tudo no chão. Olha lá em cima. Tinha um chiqueirão enorme. Não sobrou absolutamente nada. Tudo no chão. Que tristeza, hein? Pessoal, aqui tem mais uma região muito atingida pelo vento. Lá em cima a gente consegue ver um chiqueirão, foi destelhado. Destelhado, casas destelhadas. E aqui, uma situação muito comovente, muito triste. Olha só. Tem bastante chiqueirão, foi um pouco destelhado. E aqui uma casa. Olha só. A casa totalmente destruída, gente. Olha isso. Aparelição, móveis. Prato do México. Só ficou a parede do banheiro. A casa foi levada embora do lugar. A casa estava aqui. E olha só. Simplesmente quebrou tudo. Tudo, 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 tudo. Da casa. Olha aí. Os móveis, roupas, tudo destruídos. Aqui tem uma parte do aparelho de sangue. Muito triste essa situação. Ali, o pessoal da rede de energia. Estabelecendo a energia. Aqui em cima, logo aqui para trás, o município. Cidade de Sede Nova. Nós viemos de lá. Aqui é uma região um pouco mais alta. E pode ver que esses galpões aqui, eles estão bem atrás do morro. Como o vento veio daquela direção, dessa direção, ajudou a proteger um pouco. Mas a cena é muito triste. Imagina só você ter a sua casa e em poucos minutos perder absolutamente tudo que você tinha.